Oi gente, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeo vai ser bem diferente assim do que eu costumo postar. Vai ser um vlog dormindo na casa da minha amiga, uma festa do pijama. No total, quatro amigas contando comigo, tá? E assim, não vai ter muita coisa porque os nossos planos não deram muito certo. Porém, foi muito bom, foi bem divertido, adorei demais. E eu vou mostrar eu arrumando as minhas coisas que eu tava levando. Assim, a gente levou muita coisa porque a gente achou que no outro dia a gente ia tirar foto, tipo, ia ter um sol pra tirar muita foto. Só que acabou que começou a chover e aí a gente levou tudo à toa, praticamente, porque a gente não usou nada. Então, eu espero muito que vocês gostem. Deixem um like, deixem um comentário pra eu saber se vocês gostaram. Se inscrevam no canal se você não for inscrito e bora pro vídeo. Gente, deixa eu falar pra vocês. Calma, deixa eu tirar a música, né? É, eu troquei de mochila, eu ia levar nessa aqui. Porém, não tava cabendo direito, então... Mudei pra essa aqui pra levar só uma, não tem que ficar te levando mais. E, gente, tá parecendo que a gente vai dormir lá uma semana, né? Mas a gente vai num dia porque a gente vai fazer muita coisa, então, assim, né? Eu vou levar de tudo. E eu ainda vou lavar essa aqui com pouca coisa, assim. E tem os jogos também que a gente vai levar. Oi? E é isso. Aí, eu já terminei de organizar tudo. Amanhã eu volto. Beijinhos. Oi, gente. Não apareci aqui porque eu tava atrasada. Na verdade, tô, né? Pra me arrumar e não deu pra gravar. Mas agora eu tô indo buscar as meninas, né? Que elas vão de carona comigo. E, assim, estamos levando malas. Mentira, eu tô levando uma mini mala, aquelas de mão de avião. Uma mochila e o resto é, tipo, o travesseiro, o pedridão. E é isso. A gente tá levando muita coisa. Sério, depois eu mostro pra vocês. Oi, gente. Já tô aqui na casa dela. Deixa eu mostrar o meu look pra vocês. Tô com um shortinho. Esse top. Ai, eu ia gravar ela. Esse é o meu look. E chinelinha mesmo, gente. Porque é a vida, né? É isso. É, assim, a gente trouxe muita coisa. Eu vou mostrar pra vocês o tanto de coisa que a gente trouxe pra você pra passar 24 horas. Mas, depois, assim, amanhã a gente vai tirar foto. A gente vai sair. Então, tem que ser muita coisa, né? Ó. Meu, meu, meu e meu. Aí, esse aqui é da minha amiga, delas, tals. E tem uma palhinha aqui, menorinha. Oi, gente. Oi. Giovana, ela tem canal no YouTube, fala aí. Siga no meu canal, é Diário da Gia. Vou deixar aí, agora, cadê a Wanda? Gente, olha que lindo. Eu sei que tinha que me avisar. Fala aí. Oi, gente. Essa é a Wanda, gente. Gente, olha que lindo. Não ficou branco? Nossa, meu cabelo fácil. É que eu vou te lares e eu, depois, eu vou te desciar. Você vai cantor ou cantor? Cantor. Eu também. Batata. Nossa, lá, não tem esse também. Tá bom. Tá bom. Pera. Quero pôr. Mano, eu vi com água na cena. Nossa, você já não vem aqui. Nossa, eu não vi jogo na água, não vi. O que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer? Como é que chama? Não sei. Fundir e depois s'mores com o marshmallow. O que é que é isso? Não existe isso. Tava vendo? E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.